Mega Autopeças, olha, a semana do óleo e também dos amortecedores pra você economizar de verdade. Tá precisando? Então corre aqui pra Mega. Ó, aproveita. Óleo 5W30, R$ 22,00. Óleo 15W40, da Lubrax, R$ 16,00. Vamos para os amortecedores. Dianteiro do Gol, a partir de R$ 165,00 o par. Dianteiro do Corsa, a partir de R$ 274,00 o par. Dianteiro do Astra, a partir de R$ 420,00 o par. Dois anos de garantia, você ainda pode pagar no seu cartão de crédito. Aqui, Marcilio Dias 401, telefone 2102-5555. E mais, hein? Entrega pra toda a Araçatuba e região. Corra! Mega Autopeças esperando por você.